Salmo 90 Tu que habitas, sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, Sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Amém. Um abençoado dia. Graças, bênçãos. Essa semana será uma semana de muita alegria, de muita paz. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que colocam a sua esperança no nosso bondoso e amado Deus. Acredite, confie, o Senhor está contigo. Bênçãos e graças. Amém.